Uma notícia triste para todos os brasileiros. Morre o saltador olímpico Yamatos, de apenas 32 anos de idade, ele representou o Brasil nas Olimpíadas Rio 2016. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Pois gente, morreu nesta terça-feira 21, aos 32 anos, o saltador olímpico Yamatos. Ele estava internado no Rio de Janeiro desde o mês passado para tratar uma infecção que chegou ao pulmão e nas últimas horas sofreu uma parada cardiorrespiratória. Yam nasceu em Maioná, interior do Pará, e cresceu em Belém do Pará, onde morou até os 17 anos e conheceu os saltos ornamentais. Quando passou no vestibular para a pedagogia na UNB, mudou-se para Brasília, cidade em que realizou um dos principais sonhos da vida, ser um atleta olímpico. Yam foi o primeiro brasileiro homem a se classificar para uma Olimpíada sendo assumidamente homossexual. Quebrou um tabu na edição dos Jogos Rio 2016. Ele tentou vaga para Tóquio 2020. Era um dos caras mais queridos do esporte brasileiro. No trampolim de 3 metros, participou de Jogos Pan-Americanos, Mundiais e Copa do Mundo. E sempre curtia as postagens aqui do Bloco Social. Que pena. Curte e comente a compatibilidade do Bloco Social Notícias. Curte e comente a compatibilidade do Bloco Social. Tchau.